Olá pessoal, estou hoje aqui na Agri Show aqui em Ribeirão Preto, uma feira sensacional. O canal Acelera Export procura informações relevantes e a melhor maneira é você estar numa feira como é, uma feira internacional, uma feira do agribusiness da América Latina. Recomendo que você venha participar também, tá? E logo após a vinheta eu vou fazer um resumo de tudo que eu vi, vocês vão ver algumas cenas de tudo que eu vi de interessante, de oportunidades para você que está no agrobusiness, você que quer exportar, você que quer importar, logo após a vinheta você vai assistir esse conteúdo, tá certo? Agora eu peço para que você se inscreva no canal, dá a tua curtida, tá certo? E logo após a vinheta você vai assistir um resumo do que melhor nós vimos aqui na Agri Show Ribeirão Preto, tá bom? Acompanhe o vídeo até o final. Nós começamos a Agri Show, não poderia ser diferente, no International Bureau, que é um espaço que a Agri Show preparou para quem trabalha com comércio internacional. Nesse espaço nós pudemos nos reunir com a Câmara de Comércio do Texas, no Brasil, com o Max Paul e conversamos de possibilidades de negócio, foi muito interessante, tá? E realmente a estrutura excelente. Esse ano, pessoal, a feira tem 520 mil metros quadrados de área, tá certo? Recebeu 118 países visitaram, eu mesmo pude conversar com colombianos e também com outros países nessa oportunidade. E realmente a feira espera fechar 6 bilhões de reais em negócio e foi um show de tecnologia, máquinas autônomas, centro de inovação, por todo lado você via estantes com lançamentos e nós aproveitamos para visitar um dos nossos parceiros, que é a Baldam. Lá na Baldam nós tivemos a oportunidade de ter uma excelente e produtiva reunião com o Alfredo Benat, que é o diretor da transportadora do Grupo Baldam e também coordena o braço financeiro do grupo e discutimos de possibilidades, novos projetos ligados à logística e também ao agronegócio, de maneira que a feira realmente trouxe muitas oportunidades realmente para quem trabalha com comércio exterior e deseja trabalhar com a exportação, com a importação, muitas possibilidades realmente foram vistas e você pode participar também. Agora, para a gente concluir, eu vou passar para vocês uma entrevista que eu fiz com um dos nossos mentorados, o Genivaldo Prats, que me acompanhou durante essa feira. e você que quer participar do comércio exterior, está convidado também, entre em contato conosco através do e-mail contato.com ou mesmo liga para o nosso WhatsApp aqui em São Paulo no 11 2737-7660 e faça como ele. Agora você vai assistir essa entrevista, tá certo? E nos vemos em breve num próximo vídeo. Acompanhe então a entrevista aí até o final. Ó pessoal, estou hoje aqui fazendo uma visita na AgriShow e é uma feira muito interessante para você desenvolver oportunidades de negócios, não tem lugar melhor para o agrobusiness do que essa feira aqui em Ribeirão Preto. E por sorte, eu estou com um dos alunos, um dos mentorados da Academia Acelera Export, estou aqui do lado, ó, com o Genivaldo Prats, que veio comigo hoje para uma experiência na prática. Genivaldo, primeiro, obrigado por você ter aceitado esse desafio, né? E eu queria que você falasse aqui para os nossos seguidores o seguinte, o que você está achando aqui da AgriShow? Boas oportunidades? Muitas, muitas oportunidades, Carlos. Foi um privilégio realmente já vir junto com o nosso professor, o Carlos, aqui na AgriShow 2022. Uma feira extraordinária, com muitas oportunidades de negócios, de network e está sendo um privilégio realmente curtir essa feira e aproveitar tudo que ela tem a oferecer para esse mercado do agronegócio. Muito bom. E pessoal, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta aqui ao Genivaldo o seguinte. Genivaldo, você recomenda os cursos e as mentorias da Acelera Export, por que e como você pretende aplicar esses conhecimentos? Bom, primeiramente porque é fundamental para um profissional do comércio exterior entender sobre o agronegócio, né? E também porque o Carlos é uma pessoa capacitada, ministrando os seus cursos da Acelera Export, então realmente eu recomendo a todos. Então pessoal, vocês viram aí o depoimento do Genivaldo, você também pode participar. Entra no nosso site, aceleraxport.com, nos explique seu negócio e nós vamos entrar em contato com você. Um abraço e vamos curtir a feira. É isso aí. Um abraço e sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.